Fala turma! A gente está aqui para a última aula de uma playlist sensacional sobre inteligência artificial que a gente está construindo com a Lura. Inclusive, eu estou com o Guilherme Silveira aqui, cofundador da Lura. E agora, a gente vai para um tema que é muito legal de ver, que é Data Visualization. Então, Gui, como é que a gente pode entrar nesse assunto? Beleza, a ideia é a gente sair vendo coisa, vamos ver um monte de gráfico. Vamos lá? A ideia sacada principal é que um gráfico pode contar qualquer história. O gráfico é um resumo dos seus dados, assim como uma média, um resumo dos seus dados. Então, se você escolher um gráfico ou outro gráfico, você conta uma ou outra história. E aí que está o perigo. Você não quer contar uma mentira, e você não quer induzir as pessoas escondendo a verdade. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Por outro lado, a gente também não quer deixar a pessoa confusa, com 300 milhões de informações num gráfico. Então, eu preparei aqui um notebook baseado num conjunto de dados que a gente já tinha carregado, num vídeo anterior da série, em que a gente carregava os dados de vários filmes do Movie Lens, as notas de vários filmes, tá? Então, eu deixei esses dados carregados aqui, eu já fiz algumas contas também. Porque como o foco não é nas contas, não é no Data Science nas contas mesmo, em si, as médias, etc., eu já deixei essas médias feitas. Eu vou executar aqui esse código, um, dois, três... E aí, ele deve trazer aqui para a gente, eu já mostro para a gente o que ele carregou, tá? Mas, basicamente, são os filmes, alguns filmes do conjunto de filmes do Movie Lens. Então, eu vou ter aqui os filmes.red, para a gente ver alguns filmes, os primeiros filmes, né? Então, eu tenho aqui o filme ID 318, o título é o Shao Zhang Redemption, 1994. E os gêneros desse filme, de que gênero que ele é? Ele não é não gênero, ele não é ação, não é aventura, não é... Ele é crime, ele é drama e por aí vai. Então, eu não sei se você se lembra, Felipe, a gente tinha comentado no curso... No curso... No vídeo anterior de Machine Learning... Que é um baita de um curso que a gente está fazendo aqui, tá? Vamos ser sinceros. Pô, essa playlist está com vários itens legais aqui de vídeo. Verdade. Esse dado aqui, ele carrega, por exemplo, o gênero do filme, ele é que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Ele tem vários tipos de gêneros, né? É uma variável categórica. Então, pode ter nenhum gênero, pode ter ação, aventura, animação, etc. Então, é uma variável categórica. E essa variável categórica, um pouco diferente do estado, né? Do estado onde eu nasci, né? Eu nasci em um estado só. Aqui, você pode ter mais de um gênero. Então, uma coluna que originalmente era uma lista, uma string, né? Era uma string, tipo... Crime vírgula drama. Foi transformada em várias variáveis. Ah, legal, legal. Tá? Então, chama... Foi tabelado, né? Tabelado, é. Foi trabalhado nos dummies, né? A gente chama... Aparecendo de novo a palavra dummies, tá? Get Dummies do Pandas. Ele transforma em várias colunas. É, e aí tem... Legal. Tem as coisas que você pode fazer com isso. Então, rapidamente eu tenho todas essas colunas. Eu extraí também o ano dos filmes, tá? Esse 1994 eu fiz uma expressão regular aqui em cima que extrai o ano, tá? De uma maneira super tosca. Entendo que é super tosco, mas pode até ter erro nela, tá? Ela pode pegar não anos, mas eu não estou preocupado com isso. E a média, a nota média do filme, o total de votos que tem naquele filme e a média arredondada, tá? Eu chamei de média categoria. A média está arredondada para uma casa decimal, tá? Então, 4.4, 4.3, para não ficar toda quebrada. Então, tem várias variáveis aí que eu já preparei, né? Eu tenho também o Notas, que aí o Notas é o original que a gente tinha antes, como a gente tinha num outro vídeo lá para trás, que é o usuário, o filme, a nota e o momento que foi dada a nota. E eu peguei também alguns filmes aleatórios aqui, ó. Random Filmes. Eu peguei alguns filmes aleatórios, 10 filmes aleatórios para mim, tá? Então, eu tenho 10 filmes aí. No meu caso, deu Contato, Santa Claus e... Nossa, deve ser muito ruim. Não sei o que é, mas deve ser muito ruim. Vamos ver aqui a média. Não tem o da Xuxa, não tem o da Xuxa, é tudo ruim. É, então, ó, tipo, Crocodile Dundee, muito bom na minha infância, porém, tenho certeza que a nota 3.1 não é muito boa, né? E por aí vai, tem vários filmes. Matrix, Conair também, imagino que deve ser um filme de nota bem questionável. Mas, bom, temos aí várias notas. O que fazer com tudo isso? Então, eu tenho os filmes, tenho as notas. Então, vamos tentar visualizar esses dados, né? Lá, quando a gente falou de Data Science, eu falei de algumas coisas, por exemplo, o notas.desk, né? Agora eu esqueço, eu misturo muita linguagem, eu describe, pronto, tá vendo? Fico misturando linguagem, fico esquecendo. Describe, ele me dá que, por exemplo, na coluna, na variável nota, eu tenho o valor mínimo 0,5, o valor máximo 5, mas a gente não consegue ver as notas, né? Então, para ver as notas, a gente costuma fazer um histograma. Então, eu posso pegar a coluna nota e pedir para plotar um histograma. Então, o Ist vai postar... Postar não, né? Plotar um histograma. Mas, assim, é muito simples. A abstração que eles criaram já está demais, meu Deus. E esse daqui é um que até dá uma puladinha, tá? Esse daqui está sendo o Ist logo de cara, em cima de um DataFrame ou de uma série do Pandas. E aí, ele já plotou o histograma para a gente. Então, bastante gente deu nota 4, um pouco menos 3,5, um pouco mais 3, etc. Poderia ser mais direto, assim, mais roubado, entre aspas, ainda, que é assim, ah, quer saber? Notas.ist. E aí, ele gera o histograma de cada uma das quatro colunas. Que massa! É que não faz sentido o histograma do usuário ID. Talvez, sabe, um histograma de um momento talvez faça, né? Os votos são mais recentes, tem mais. Então, alguns histogramas aqui fazem sentido, outros não. Então, o direto você podia dar, que ele tenta. Ele tenta fazer o que der. Mas eu poderia ser mais específico e falar, olha, eu quero histograma da nota, né? E é claro, né? Para explorar, isso daqui pode até ser interessante. Mas à medida que a gente define, olha, eu quero estudar isso daqui, aí a gente passa a fazer mais específico, um gráfico específico, né? Perfeito. E repara que aqui, olha, uma informação que eu não tinha naquele describe, e não tinha mesmo. E aqui eu tenho, olha, repara que a nota 2,5, 1,5, 3,5, 4,5 é sempre menor que 4, 3, 2 e 1. Ah, que interessante, meu! A gente não dá nota quebrada. Essa é a verdade, entendeu? Você vai dar nota de 0 a 5, você dá 3,5. Não dá 3,5. A gente dá 3 ou dá 4. A gente não dá 3,5. Tudo bem? Meu, isso é engraçado porque visualizar isso e até vai modificar a experiência de usuário num site. Por exemplo, se a pessoa colocou notas quebradas, meu, tira, porque não é legal. Pode ser, por exemplo, né? Pode ser. Então, tem várias maneiras de a gente interpretar. É claro, não é isso porque a média... Desculpa, a nota nesse site no Movilens, ele também é uma variável categórica. Ele é 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 e 5, né? Ela não tem qualquer valor, né? Não é uma variável numérica que tem uma sequência infinita, né? De valores de 0 a 5, não é. Ela é categórica, só tem essas categorias. Por mais que tenha uma ordem, né? 5 é maior do que 0. Mas a gente não sabe o 5, a distância do 5 para o 4, o filme que denota 5 e o filme que denota 4, a diferença entre eles é a mesma de um que eu denota 4 para o 3? Não sei, sabe? Tem ordem, mas não tem métrica de distância, é super difícil de trabalhar com essas variáveis. Mas a gente consegue analisar o histograma, então é uma maneira de visualizar. Então, a visualização ajuda muito porque numericamente a gente não conseguiria ver isso, tá? Seria difícil de ver isso. Uma outra maneira de ver exatamente esse gráfico, tá? Exatamente esse gráfico, era pegar as notas arredondadas lá para cima, lá para cima, quando eu defini as variáveis, eu peguei só as notas arredondadas também por uma dimensão, né? Desculpa, por uma casa decimal, que são aquelas... Aqui eu comentei 4.4, etc. Elas estão arredondadas, eu achava que estavam arredondadas, em uma casa, deixa eu só ter certeza. Opa! Pegar 5 samples, né? Então, está lá, né? 4, 4,5, etc. Fez sentido, essas são as notas, tá? Arredondadas em uma casa. Agora, o que eu quero fazer com isso daqui? Vamos fazer aquela... Eu tinha falado para você, eu acho que eu tinha, o Value Counts. Eu vou somar o número de vezes que aparece a nota 4. Ou seja, eu vou contar quantas vezes aparece um valor. Então, o Value Counts conta quantas vezes apareceu cada valor. A nota 4 apareceu 26 mil vezes, a nota 3, 20 mil vezes, a nota 5, tanto, e por aí vai. Então, repara que isso daqui também é uma série do Pandas, assim como várias outras coisas são séries de números do Pandas, né? Eu posso pegar esse Value Counts, da mesma maneira que a gente fez um Ist, né? Que é uma plotagem, eu posso falar para plotar, mas mais especificamente, eu quero fazer um gráfico de torta, pizza, eu nunca lembro. É um pie chart. Olha um pie chart. Está aqui o pie chart. Super fácil de fazer. Só não dá para entender. Porque tipo, e aí? Quem que é o quê aqui, né? Tipo, quão diferente é o 2 para o 2,5? O quão maior é o 3? O quão maior é do que o 3,5? Eu não tenho ideia do... A diferença do 5 para o 3,5, o quão diferente está? Não tenho ideia nenhuma. Aqui eu tinha ideia, olha, do 5 e o 3,5, olha, o 3,5 é muito pouco a mais. Muito pouco a mais. Aqui, 3,5 por 5, eu pessoalmente não tenho ideia nenhuma. E isso é uma coisa real, tá? O pie chart é ruim de verdade. Não é que eu estou sendo fresco. Ele é ruim porque para a gente entender a diferença entre essas duas fatias, a gente tem que entender a diferença dessa área com essa área. E a gente, ser humano, não é bom para entender a diferença de áreas, principalmente quando a área está envolvendo um raio, né? Qual é a fórmula da área de circunferência, né? É, o problema que eu vejo até a questão é a ordem do gráfico. Porque se eu olhar, ele está ordenado pelo tamanho da área. Também. Mas pouco me importa necessariamente o tamanho da área. Eu quero ver a relação entre o 5 com o 4, com o 3, com o 2 e com o 1. Daria para reordenar, mas ia ficar uma zona o gráfico, ia ficar... Exatamente. Daria para a gente reordenar, né? A gente podia pegar o velho counts aqui, ó. Estou improvisando, pode dar caca, hein? Pode pegar o velho counts. Eu posso fazer um toFrame, que eu acho que eu transformo ele num frame. Eu acho, transformei, deu certo. Eu posso chamar um resetIndex para arrancar esse índice daqui, ó. Esse índice aqui, eu vou chamar de arredondada. Eu só peço perdão porque ficaram dois nomes aqui diferentes. Opa, resetIndex, desculpa. É só resetIndex. E aí, ele deu aqui índice e nota. Maravilha, vou tocar assim. Aí, eu posso fazer um sortValues pelo índice, que é o que você citou. Eu acho que vai funcionar, índice. Ordenou pelo índice. Agora, eu posso fazer um... Eu acho que vai funcionar um setIndex pelo índice. Ou eu poderia ir direto... Isso. Acho que eu posso pegar aqui a nota direto. Vou pegar a nota. Então, eu estou fazendo tudo em uma linha, né? Não era o ideal, né? Aí, pegar... O índice ficou zoado aqui. Não, então eu vou chamar o setIndex de novo. Então, calma lá. Volta aqui. É live coding, turma. É, então... Só Deus sabe o que vai acontecer aqui. SetIndex, índice. Aí, eu pego a nota. Eu acho que agora eu fiz direitinho. Agora está ordenado pelo índice. Eu não sei se tinha um sortValues pelo índice. Talvez tivesse, eu não precisava ter feito metade disso. E aí sim, plotPy. Beleza, agora a gente deve ter... Aí, ordenadinho. O 5, depois o 4,5, o 4, 3... Agora ficou mais... Para mim, ficou mais difícil ainda o 5 com o 3,5 aqui. Quer dizer, ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. Ficou tão ruim quanto para mim. Essa é a verdade. Muito bom. Então, o Py não é o que a gente deve usar. Você quer comparar fatias, comparar números, é barra. Então, aqui a gente tem barra. Barra é bom para comparar números. Então, existe uma área de estudo que chama Data Visualization que estuda isso. Se o meu objetivo, a mensagem que eu quero passar é que a galera da nota 4, muito mais, o dobro de vezes que 3,5, então, um gráfico de barra passa essa mensagem bem. Um gráfico de torta não passa essa mensagem bem. Até porque, naturalmente, o ser humano, quando ele quer comparar valores, ele faz com a mão, levantando ou descendo. Ele não faz um gráfico de pizza com as mãos, ele faz barras. Uma maior e outra menor. Então, é natural. É, o gráfico de barra envolve aro, envolve PR quadrado. A gente não rola na nossa cabeça automática. Não tem essa comparação. Então, abandonando gráficos de pizza, existem casos muito raros. Eu costumo falar, é muito, muito raro. E se a gente já começa fazendo gráfico de pizza falando que a gente caiu nesse caso muito, muito raro, é porque a gente não está no caso muito, muito raro, provavelmente. Mas isso é o básico do Pandas, tá? É o Pandas fazendo as coisas para a gente. Por trás dos planos, ele usa o Matchplotlib, que é uma biblioteca, a biblioteca básica que está lá por trás dos planos. Então, a gente tem o Matchplotlib, tem o Pandas em cima, e em cima do Pandas, a gente tem outra... Desculpa, em cima do Pandas ou do Matchplotlib, a gente tem outras bibliotecas gráficas, como o Seaborn, tá? O Seaborn é uma biblioteca para ajudar a desenhar gráficos, já utilizando boas práticas. Então, repara que, por exemplo, essas cores que a gente usou aqui, super bizarro, super bizarro essas cores aqui. Ou mesmo esse gráfico aqui do histograma, com essas linhas aqui em umas posições, nada a ver, né? Super bizarro, não tem nada a ver o 4 com o 4 aqui, tá super bizarro esses caras. Então, em vez disso, eu vou usar o Seaborn. O Seaborn já vem com vários padrões de boas práticas, ou tendências, né? De visualização. Por exemplo, se eu quero contar, fazer o velho Count, né? Então, eu vou fazer um plot de contagem das notas arredondadas. Das notas arredondadas. E aí, eu tenho o gráfico aqui. Então, a nota 4 aqui, o 3 aqui, o 3,5 aqui, etc. e tal. Tá? Então, tá tudo aí já com o labelzinho bonitinho, o labelzinho aqui. Aí você fala... Ah, eu queria um título. Tá? Aí sim, aí tem que ser um import, matchplotlib.pyplot.splt. Por favor, não decorem isso na vida de vocês, é um desperdício de memória. plt.titulo. Opa, opa, o meu teclado travou, mas a gente já tenta... Ih, agora vai. Vou colocar aqui em notas, quantidade de notas, distribuição das notas. Distribuição das notas. E eu tenho aqui o distribuição das notas, o gráfico, tá? Se você quiser tirar essa última mensagem aqui de cima, tem umas gambes, uma delas é colocar um ponto e vírgula, tá? Então, aqui ficou bonitinho. Então, repara que já... Outra cara, compara isso daqui, com isso daqui. Só que a gente podia ir mais para frente, né? A gente poderia falar assim, olha... Eu queria fazer esse gráfico aqui sim, mas, Guilherme, você falou agora pouco que as cores eram bizarras, né? Eu escolhi cores bizarras. A palete de cores não fala nada. Aqui também, por que o um é laranja, né? E o outro é cinza? Cara, nada a ver. Então, você vai lá no Ciborne, tem uma página só de palete, que explica, olha, que palete que é melhor em que situação. Então, quando você está trabalhando com, por exemplo, linhas, né? Que são, tipo, o valor de uma ação no tempo. E a ação está fazendo assim, você quer comparar uma ação com outra, você vai usar tal tipo de palete. Quando você está usando gráficos de barras, em que você quer comparar números, que é o caso que a gente tem aqui, né? Um, dois, três, categorias. Nesse caso, categorias ordenadas, você pode usar outro tipo de barra. Então, eu vou descer aqui, você vai ver que tem qualitativa, então, tem paletes qualitativas, mas tem quantitativas também, cadê, cadê, cadê? Sequential Color. Esses caras aqui, Sequential Color. Eu posso pegar uma dessas. Tem uma um pouquinho melhor que eu costumo usar, cadê? Não sei onde é que ela está, mas eu tenho aqui a minha colinha, eu digito o nome dela aqui, porque eu vou colar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha palete, ela é um SNS de Ciborne, eu anotei direitinho, né? SNS, né? SNS. Ciborne.colorPalete, então, eu vou criar uma palete azul, que é o blues, que é o padrão blues, tá? E se eu fizer isso daqui, ele vai devolver uma palete. Só que a palete pode ter um número de cores. Então, aqui, o RGB, uma cor, duas cores, três cores, quatro cores, cinco cores, seis cores. Então, eu posso usar essa palete. Então, eu poderia fazer um SNS Count Plot, arredondadas, igualzinho a antes, palete, igual a minha palete. Tá? Posso testar assim. O que ele fez? Olha, seis cores e repetiu as seis cores. Não é bem o que eu queria, né? Eu queria dez cores. Então, opa, então a gente vai lá no lugar certo e digita o número dez, dez cores. E agora eu tenho as dez cores, tá? Ah, que legal. A primeira ficou super apagada, né? Porque ela é um branquinho total, né? Então, talvez você não quisesse um branquinho total. Você pode fazer algumas gambis para escolher. Não é gambi, né? É o jeito de fazer. Alguma para que você tenha uma cor que comece em algum tom e termine em outro. Então, eu poderia começar com esse daqui, né? Poderia colocar o GN, GNBU? Acho que é GNBU. Quer dizer, começa no green e vai para o blue, né? Alguma coisa do gênero. Aqui ele está decrescendo, né? Então, você pode colocar de um lado para o outro. Então, tem várias maneiras de criar várias palettes que vão dar tons totalmente diferentes. Eu acho que esse daqui é o Cubix Palette. Deixa eu ver se é esse daqui, ó. Vou tentar ele aqui. É só que ele está com o Reverse e eu não quero o Reverse. Eu vou tirar o Reverse aqui dele. Então, Palette igual a isso daqui. Eu vou tirar o Reverse e eu vou colocar ali no começo. Ah, que legal. Ele deixa acertar com um parâmetro até. Isso, é tudo parâmetro, né? Muita coisa é parâmetro. Então, olha a diferença que deu agora. Então, o que eu tenho mais, a nota mais alta está mais escura. A nota mais baixa está mais clara. Então, por exemplo, o parâmetro light ali, se eu colocar, por exemplo, 0.5, ele vai começar mais escura. Eu especulo. Eu não sei. Vamos ver. Ó, Life Coding 2 aqui, ó. Isso aí, começou mais escura. Isso aí. Então, ele começou já no 0.5, né? Na metade da capacidade, né? Do, sei lá, do opacidade. Da intensidade da cor, talvez. E provavelmente é uma regra de 3 entre as duas cores. Ele começou na metade da regra de 3. E ele terminou no final da regra de 3, né? Ele tem uma rotação. Provavelmente tem algum tipo de rotação aí que deve dar para usar. Que eu não sei o que é. Mas aí tem vários parâmetros, né? Que dá para usar e eu não sei o que eles fazem. Aí você vai estudar as paletes, etc. É, mas legal, legal. Mas olha a diferença, de novo. Olha a diferença desse gráfico com esse gráfico. Isso aqui era um carnaval. Era bonitinho. Mas se compara agora, esse conta uma história. Esse é um carnaval que conta uma historinha. Esse outro aqui era um rabisco. Tudo bem? Essa é a diferença. Então, é outra cara, né? A gente dá um pouco de atenção para o gráfico e a gente consegue passar mensagens melhores, né? Indo para o histograma em si mesmo. Porque esse daqui podia ser simplesmente um gráfico de barras, tá? Podia ser um gráfico de barras sem problema. Em algum caso, uma contagem. A gente também tem gráficos para mostrar a distribuição. Histograma é uma distribuição. Então, distiplot para a distribuição da média dos filmes. Então, eu vou pegar a coluna média dos filmes e vou plotar a coluna média. Então, aqui é a distribuição das médias. Então, é o mesmo tipo de histograma aqui por trás e uma curva que tenta aproximar. Chama KDE o tipo de curva, o cálculo, etc. Que tenta aproximar essa distribuição para você ter uma ideia de como isso daqui seria numa curva, né? Porque as barras são os dados empíricos, são os dados que eu coletei. A curva é uma tentativa de aproximar do que seria o mundo real se ela fosse contínua, né? Seria isso. Então, é uma tentativa. Dado que a variável aqui, ela até é contínua porque são as médias. Agora, essa média é uma média que ela... Ah, entendi. Desculpa. Eu estava conferindo com arredondamento, mas é a média das notas. Aqui é a média mesmo. Aqui eu tinha pré-calculado, tá? Lá para trás, eu calculei em algum lugar aqui, filmes média... Aqui, eu calculo a média, que é a média de cada filme, tá? Tá bom, perfeito. Então, a média dos filmes. Então, essa daqui é a distribuição da nota média dos filmes. E eu já tirei os filmes que têm poucos votos, porque alguns filmes tinham cinco votos. Foi o pai, a mãe, o irmão, a irmã e a esposa ou o marido que votaram. Todos deram nota cinco. Então, ele aparecia aqui. Sabe, bizarro, né? Ou média um, né? A verdade é que nunca tem, entendeu? Não tem como um filme só ter nota 10, ou seja lá o que for, ou só ter nota zero. Porque alguém, alguma vez na vida, vai dar uma nota diferente dos duas bordas. Entendeu? Vai dar diferente de 10. E no momento que uma pessoa deu uma nota diferente de 10, não tem mais como a média dar 10. Não existe mais possibilidade da média dar 10. Então, se você tem gráficos que mostram aqui pessoas dando nota zero ou dando nota cinco, média, as médias nos limites têm algo de errado, porque provavelmente tem pouco dado sobre esses casos. E eu já tirei isso. Se eu olhar lá em cima nos dados, quando eu fui atirar, eu tirei, cadê, cadê, cadê? Eu tirei, eu fiz uma query, que o total de votos é maior do que 50. Que legal isso, né? Se eu tirar essa query e executar tudo de novo, vou executar tudo de novo, runtime, restart and run all, ele está uma demoradinha para restartar, você vai ver que vai aparecer uns picos aqui na esquerda e na direita, que não faz sentido nenhum, e por isso que a gente arranca eles fora. Então, ó, tem uma galera com nota cinco e uma galera com nota zero. Zero tem bem pouquinho, né? Mas tem uma galera com nota cinco. E se você for olhar, essa galera tem um voto. É uma galera de um voto. Não faz sentido. Tá, vou tirar ela daqui de novo. Fala, você ia perguntar, acho que é alguma coisa agora. Não, não, para mim faz todo sentido. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, repara que essa... Dei um restart. Repara que essas coisas são conjuntas, né? A gente vai explorando e entendendo, limpando e explorando e limpando. Então, muitas vezes você vai ver curso ou literatura, tá? Que fala assim, ah, a primeira fase é a fase de limpeza, depois é a fase de exploração, depois é a fase de criar um modelo matemático de machine learning, por exemplo. A verdade é que não é assim que acontece no mundo real, tá? É assim que a gente aprende, mas não é assim no mundo real. Por isso que eu tendencio, e aí é uma tendência minha nos cursos que a gente passa, de não ensinar assim separadinho. A gente ensina o misturebo, porque é assim, no mundo real você carrega os dados, começa a plotar, começa a estudar e ver... Putz, faltou não sei o quê. Aí você vai lá, volta atrás, limpa, volta, executa, olha, olha, olha... Ih, não sei o quê. Volta atrás, limpa, volta... Esse é o mundo real. No final você tem, claro, o código final é limpeza, exploração. Mas a criação desse código é que nem eu estou fazendo aqui com você, né? Agora, nesse instante, é... Você vai, cria, volta, cria, volta, cria, volta, cria. É isso aí. É programação também, assim, né? Não é que nem escrever um artigo, né? Escrever código, apesar que no final das contas é um resultado linear, é como se fosse uma coisa meio tridimensional, né? Você vai, você entra num parágrafo, e tem outros parágrafos antes, você volta, você rearranja. É de fato uma loucura, não tem o que fazer. E vai, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu queria mostrar ainda mais, acho que dois gráficos aqui para a gente dar uma olhadinha em dois outros exemplos e depois só citar um terceiro. Então... Ou talvez dê para mostrar até três. Vamos mostrar três que eu acho que é mais legal. Vamos pegar aqui um primeiro que é... Vamos pegar aqueles meus filmes, os random filmes, e eu quero um gráfico de barra. Barra simples, então. Tá? Então, seria random filmes. O problema é que o random filmes tem várias colunas. Então, os dados são o random filmes. No eixo X, eu quero o título do filme, a coluna título, e no eixo Y, eu quero a coluna média. E aí, ele plota para mim o título pela média. Fica um pouco ruim porque os títulos são muito grandes, né? E aí, eu tenho que meio que mudar esses tiques, né? Isso daqui chama os labels dos tiques, tá? Esses labels aqui eu tenho que dar uma mudada. E aí sim, eu tenho que apelar um pouco para código do matchplotlib. O barplot devolve para você um plotzinho, tá? E eu tenho que setar o ticlabels. Ticlabels... É super grande esse cara aqui. 7x ticlabels. E aí, eu tenho que pegar os ticlabels. 7 get x ticlabels. Espero não estar errando. E aí, eu quero rotacionar 45 graus. Só de rotacionar, eu acho que já dá uma melhoradinha. Deu uma melhorada. Ainda ficou um caso bizarro aqui. Porque o alinhamento... Repara que o alinhamento está meio que centralizado. Ele centralizou aqui. Centralizou. Então, em vez de ir centralizado, eu quero... horizontal alinhamento igual à direita. Beleza. E aí, ele vai alinhar na direita... Opa, eu errei alguma coisa aqui. Ah, faltou uma vírgula. Aí, eu errei agora o texto mesmo. Horizongital. Horizong... Horizontal. Ali é coreano. Tive aula de coreano hoje. Aí, a coisa vai. Horizontal alinhamento. Eu acho que está no alignment. É, alignment. Isso, exatamente aí. Beleza. Aí, belezinha. Agora ficou. Então, à direita, in the line of fire, aqui está a nota. Aqui está a nota, aqui está a nota. Belezinha. De novo, o que o Jupyter Notebook mostra é o resultado da última linha. Então, fica essa caca aqui. A maneira educada é chamar um plt.show. Essa é a maneira educada. Então, você fala, olha, mostra o plot. Você fala, ah, Guilherme, mas o plot já foi mostrado. Foi porque existem umas sacadas aí que por padrão ele já socou. Já socou, é ótimo. Socou na nossa cara, né? Só se for isso. Já mostrou. Mas eu vou deixar um title aqui um pouquinho mais bonitinho também, que seriam as notas médias de 10 filmes, tá? São 10 filmes aleatórios. Então, mostrar um pouquinho mais bonitinho. Então, o plt.show é a maneira educada. Mas o que eu queria comentar do gráfico de barra é o seguinte, dá para usar palete? Dá, pode usar, divirta essa palete que faz sentido. Mas antes da palete, eu queria falar uma outra coisa. Repara que a gente consegue perceber aqui, que o filme The Net, que teve nota 3, foi razoavelmente pior do que o filme que teve nota 4, que foi o Up. O filme lá do senhorzinho, da senhorzinha, né? Senhorazinha. Mas o barplot recebe parâmetros. Eu acho que... É no barplot? Eu não lembro agora de cabeça. É live coding, tá? Eu falei que ia ter mais live coding, vamos lembrar aqui. Que é se born barplot min xy axis. Eu quero setar. Eu acho que vou ter que ir para o matchplotlib. Eu acho que não dá... Não dá para definir o mínimo. Minimum xy range. Desculpa. Ctrl-axis linha, auto-scale... Não é o scale que eu quero, é só o range. É y range. Auto-set the range of y. É esse aqui que eu quero, tá? É esse aqui. É uma linha. Aqui, ó. Eu falei, era no pie plot, tá vendo? Não rola direto no seaborn. Porque o seaborn não vai ter esses controles dos eixos. O controle fino dos eixos, tá? Então, o controle fino você passa para a biblioteca de baixo, que é o matchplotlib, tá? Então, aqui dá para usar através do P ou através do PLT, eu vou através do PLT. Então, ao invés que eu usar aqui, olha, ele está mostrando do 0 até o 4. Ao invés que do 0 até o 4, olha, como toda nota é maior do que 3, eu vou mostrar do 2,5. Tudo bem? Que legal. Beleza, vou mostrar do 2,5 ao 4. E agora? Olha esse gráfico. O quão melhor é o filme Up do que o filme The Net? É. É muito melhor. É muito melhor. Muito. É o dobro melhor. Só que não é, né? Esse que é o problema. Ele é o dobro melhor, mas ele, na verdade, não é o dobro melhor. Ele é um ponto melhor, né? Que engraçado. E dá para enganar, é legal com esse negócio aí. Dá para mentir na caruda. Na caruda. E infelizmente, muitos gráficos de barra que você vai ver, o problema mais básico que tem é esse. é o Y-Rent aqui está diferente de zero. Se você tirou de diferente de zero, pode... Se você olhar um gráfico, é um gráfico de barra, está diferente de zero, ou gráfico de linha, etc. Está diferente de zero no eixo, talvez estejam querendo te enganar ou te induzir para um pensamento, tá? E infelizmente, muitas vezes é meio que isso que acontece. Sem querer ou de propósito, a pessoa usa um valor diferente e acontece isso. Porque aqui eu poderia usar... Um motivo poderia ser que eu criei o filme Up, sou eu o diretor ou o criador do filme Up, então eu quero mostrar, eu quero reforçar isso. E aí, eu fiz esse gráfico de maldade, poderia ser. Como poderia ser que simplesmente foi o motivo que eu dei, sabe? Que foi sem querer. Eu olhei o gráfico e falei ah, não está tão clara as diferenças. Deixa eu deixar clara as diferenças. E aí, eu dei o zoom, mas aí o zoom distorceu completamente a realidade. Muito legal. Então, sabe? É super delicado. E de verdade mesmo, vai dar uma olhada em gráficos financeiros, de retorno financeiro. Aqueles gráficos, sabe? Tipo, invista comigo que amanhã você ganha. E aí, tem aquele gráfico que aqui... Aquela diferença? É, a diferença é 1%, sabe? Só que o gráfico de barra é assim. E de um dia para o outro, eu vou dar um salto do outro mundo. Claro, esse é um super absurdo, mas não é brincadeira. Não, mas é real. É totalmente real. É complicado. Então, esse é um dos problemas clássicos de data visualization. Então, tipo, detalhes pequenos que causam uma mentira ou uma indução de pensamento sem querer ou de propósito. E a gente provavelmente não quer isso. Tem outros gráficos. Tem, por exemplo, eu queria mostrar outros dois últimos. Um que é curioso, para mostrar gráficos diferentes que existem, que é um gráfico de categoria. Então, eu queria analisar os filmes de ação. Eu queria ver os filmes de ação e os filmes de não de ação. Então, eu quero categoria, analisar de acordo com uma categoria. Os dados são os meus filmes. O eixo X é se o filme é de ação ou não. Zero ou um. Se ele não é de ação ou ele é de ação. Essa é a minha categoria. Se ele não é ou se ele é. E no eixo Y, eu queria ver as médias. Então, ele vai portar para mim os filmes que não são de ação e os filmes que são de ação. E essas são as médias. Então, eu tenho aqui os filmes não de ação. Olha como eles estão distribuídos. E olha os filmes de ação, como eles estão distribuídos. Muito parecido. Visualmente, está muito parecido. Teria que olhar um histograma dos dois. Dá para fazer várias comparações. Então, o catplot, você pode rapidamente criar comparações de categorias. Dá para criar várias comparações. Tudo bem? Que legal. Que legal. Muito bom. Então, só para confirmar. O eixo Y é a média de cada filme. Então, a gente pode ver que talvez filmes de... Tem mais filmes de ação no topo do... Tem mais filmes de ação no topo do que... De qualquer outra categoria. Ação é o laranja aqui, tá? Desculpa, então... Não ação, né? Isso, é. Proporcionalmente... É que é tudo o resto daí, né? Não sei dizer. Entendeu? Tá bom, justo, justo. Teria que olhar... É porque aquela história, mesmo que a distribuição desses caras fosse diferente, então eu podia fazer um dist... Será que o distplot tem ruim? Tem, acho que tem. Mas é legal até para ver certos detalhes ali. Estava aparecendo um filme de ação lá que realmente bombou ali no final. Tem, né? Tem um lá, super ruim e super bom, né? O ruim não tem, mas olha, eu consigo fazer dois... Cadê, cadê, cadê? Eu quero fazer dois em um só. Ele não fez. Será que o catplot... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar dois em um. Deixa eu ver se eu consigo fazer dist... Boxplot, eu quero fazer um ist. Não, deixa eu ver se ele mostra um gráfico que tem o que eu queira. Não. Então, eu quero um perplot. Perplot, não. Eu vou fazer da maneira um pouquinho tosca, desculpa. Com certeza existe uma maneira direta de fazer em uma linha, tá? Com certeza existe uma de fazer em uma linha. Eu vou fazer em duas. Eu vou fazer um... Talvez duas ou talvez três. Eu vou fazer uma query onde o action seja um. Então, esses são os filmes de ação, tá? Então, esse daqui... Opa, opa, opa. Aqui eu não consigo fazer a query, é só depois. Tá. Então, aqui são os filmes de ação e aqui são os filmes não de ação. Vamos ver se ele deixa... Deixa. Tudo bem? Então, o azul, porque a gente viu antes, são os de ação. E o laranja são os não de ação. Então, por mais que realmente tenha mais filmes que são não de ação, eu não normalizei aqui, se você olhar aqui a curva que ele está aproximando, nem parece tão diferente. Até parece um pouco mais diferente, né? Parece que a curva de... O laranja, que é o não ação, ele parece uma normal, ele lembra mais uma distribuição normal. A curva azul, ela tem uma... Essa cauda aqui é meio gordinha, tá? Ela é meio gordinha. Então, parece que tem filmes de ação com notas piores, mais do que nos filmes não de ação, tá? Que não tem uma categoria ação. Parece, mas para ter certeza que isso não é só um efeito estatístico de azar ou de sorte, tem que rodar um teste estatístico. E aí, existem testes estatísticos para você comparar duas distribuições e dizer se elas são iguais ou não, tá? Então, o certo seria a gente rodar esse teste, tá? E aí, tem como uma estatística para isso. Posso mostrar mais um gráfico? Será que eu mostro esse outro aqui? Com certeza, vamos. Acho que tem mais dois. Essa é o último vídeo da playlist. Quem chegou até aqui está iluminado. Vamos lá, está querendo. Com certeza, e a gente também está. Então, vamos lá. Vamos mostrar mais dois. Então, assim como a gente viu a média aqui dos filmes, a gente viu a média, mas a média é um ponto, ela é um número. E se eu quisesse comparar realmente, porque pode ser que a média seja... Por exemplo, eu vou pegar um filme que a média tinha 2,5 porque todo mundo deu nota 2,5 e um filme que a média é 2,5 porque metade deu nota 0, metade deu nota 5. Quer dizer, são dois filmes completamente diferentes que possuem a mesma média. Num filme, todo mundo achou meh e no outro filme teve uma galera que odiou e uma galera que é super fã. Tipo, sei lá, aquele filme dos vampiros lá, não lembro. O Crepúsculo? O Crepúsculo. Deve ter muito 0 e muito 5 e um filme tipo, sei lá, um filme met, tipo o da Xuxa que deve ser 2,5. A Xuxa é 2,5. É, é outro 5, talvez, quem sabe. Esperança, né? É... Esperança é o último que morre, mas não... Não sei, acho que se a gente procurar... É uma configuração interessante. É, então, para isso a gente vê um Box Plot. O Box Plot é o gráfico que mostra a distribuição. É uma outra maneira da gente ver a distribuição. Então, são as minhas notas, tá? Eu vou fazer uma Query fixa, que o filme ID esteja dentro de uma... Eu vou fazer de uma maneira fixa, aqui está dada para definir strings, para extrair, etc. Mas ia ser um códigozinho... Algumas linhazinhas de código meio chatinhas, eu prefiro ir não fazer, eu prefiro ir solto aqui. Aqui é esses filmes, né? E aí, são os random filmes. Lembrava o nome da variável, vamos só lembrar aqui, relembrar ela. Cadê? Aqui. Random filmes, eu quero pegar os... Ah, agora eu vou escrever em código, né? Já estou vendo. É o index, eu acho que é. Desculpa. O index. Então, eu tenho os indexes. Já que eu falei que eu não ia fazer o código, eu vou fazer, né? Então, aqui eu tenho os values. E aí, eu acho que eu vou tentar um join, só que aí o join não vai funcionar, porque os values são integers. Então, eu tenho que chamar um sType. SType. SType, eu acho que é. Antes disso daqui, ponto index, ponto SType, 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 também não... Ah, calma aí, não é SType, é... Será que só um apply SType vai rolar? O apply não. Como é que eu transformo em string? Eu não estou lembrado de cabeça. Vamos googlar. É, vamos ter que googlar. Então, numpy array, SType. Só para lembrar... E é legal isso, porque isso é a vida de programador mesmo, tem que ficar procurando para caramba. Adivinha... SType sem underline. SType, STR. SType, STR. Então, aqui eu tenho a sequência com a virgulazinha. Então, eu posso pegar essa string aqui, que são os meus filmes, né? O filme seria bem ruim, só desse início agora. Seria os IDs aleatórios, tá? E aí, o que eu quero executar é essa query aqui, né? Então, eu vou definir aqui a query bonitinha, ó. A query é... Eu acho que eu não cheguei a usar das outras vezes isso, eu vou fazer uma interpolação. Então, é aquela nossa query, isso aqui. É a interpolação disso aqui, e aqui dentro eu coloco os IDs aleatórios. Então, eu estou interpolando uma string. Que vai virar... Os IDs aleatórios vão virar uma string que vai passar essa string para dentro de query. Isso, é. Deixa eu mostrar até a query, até porque é capaz de ter errado... Ah, não, não errei não. É só... Errei porque faltou um pedaço, né? Então, filme ID in... Tá bom. Então, eu interpolei a string. Só que o que faltou é eu falar o que é o X e o que é o Y de novo. O X vai ser o filme ID. Então, quer dizer, eu vou querer um boxplot por filme. Então, eu quero separar os filmes e eu quero plotar a média dos filmes, que é o que a gente vem fazendo. Poderia plotar por ano, sabe? Dá para agrupar de outras maneiras. Média, média... Eu errei. Ah, anota. Desculpa, anota. E aí, eu tenho aqui. Então, olha. O filme 185... Repara, olha. A média é 3. Mas olha o espaço aqui de notas que a galera dá, né? Olha aqui, todos esses filmes tem média 4... Desculpa, aqui é mediana. Tem mediana 4. Mas olha a diferença desse filme aqui, um 2, 2, 0, com esses outros, né? É super diferente. Isso em Bolsa de Valores, quando eu trabalhava com isso, chamava gráfico de candle. E ele mostrava qual era o máximo que uma cotação tinha atingido, qual era o mínimo, qual era a abertura e qual era o fechamento. O mínimo, a abertura... A abertura podia ser em cima e embaixo, né? Não sei dizer, né? É, ele mudava a cor. Se era um candle preenchido ou não, ele... Ah, tá. Um vermelhinho se subiu e o verdinho se... O contrário, algo do gênero, né? Pode ser também, é. Isso, vai lembrar ele. Em português é de vela mesmo, chama gráfico de vela. É, gráfico de vela, é isso mesmo. E o boxplot, ele é isso, né? As barras são dois limites e a barra preenchida, né? Aqui se chama os whiskers, são os bigodinhos do gato, né? São os bigodinhos aqui dos dois lados. São dois máximos e mínimos, não são exatamente máximo e mínimo. Aqui é 50%. Você tem 50% dos valores aqui dentro, tá? Então, aqui é o 75%, o 25%, a mediana. E aí, existem algumas regras para calcular esses dois. Então, por exemplo, aqui tem uns outliers, tá? Ele define alguns outliers. Ah, que legal isso. Tá? Então, tem algumas regras de como ele define o que é outlier, tem algumas boas práticas. Eu acho que quem inventou o boxplot foi quem criou essa área de gráfico, de análise, de data visualization, que eu acho que é o John Tukey. Será que é ou será que eu errei? John Tukey, o American Mathematician, criou a transformada de Fourier. Isso eu não sabia, porque não chama Tukey Transformation, afinal, né? E o boxplot. Ele criou o boxplot e meio que um dos caras criadores da área de data visualization. Tem, acho que, dois livros super famosos. Um livro, não lembro. Eu tenho um, eu acho que tem dois livros dele. Então, a gente consegue comparar agora a distribuição dos filmes super, né? Muito mais fácil de comparar elas. De comparar várias, né? De comparar várias. E um último, vou passar para um último porque a gente não viu ainda um scatter plot ou algo do gênero, que é simplesmente sair jogando ponto. Sai jogando ponto. Eu vou fazer de novo, comparar uma categoria. Então, vou comparar os filmes. Mas como eu falei, eu podia comparar agora pelo ano. Então, vou comparar pelo ano. Então, pensa no ano, né? 1990, 91, 92, 93, etc. E vou comparar a média. No Y eu coloco a média. Se eu só plotar, eu tenho aí esse super gráfico falando em carnaval. Estamos prontos para o nosso bloquinho de carnaval podermos sair aí. Parece confete. É, parece confete. Literalmente, verdade. Mas repara, ele já escolheu bolinha, já escolheu uma corzinha razoável, né? Porque ficou carnaval mesmo, etc e tal. Porque é um catplot, ele escolheu isso. Mas aí, a questão de palete, tá? A gente pode usar a palete. Então, eu poderia escolher uma palete. Tipo aquela color palette. Vou escolher aquela de azul, que eu tinha citado antes. Vou escolher só seis tons, tá? Só para a gente ver isso funcionando. Então, está repetindo. A cada seis anos, ele repete. A cada seis anos, ele repete. Seis anos, ele repete. Que não é bem o que a gente queria, né? Eu gostaria de alguma coisa de um tom mais fraco para um tom mais forte. Então, o que eu gostaria que definisse o tom, tá? O que definisse o tom fosse a... Na verdade, fosse... Fosse aqui a nota. A nota 2,5, 3, 3,5, 4. Que é a minha média, tá? Então, a tonalidade, né? O rio, sei lá como é que fala isso. A tonalidade é a minha média. Só que repara que se for a média, a média é 3,87, 50, 37. Então, lembra aí? Eu já tinha arredondado a média numa variável chamada média categoria. Variável dentro do frame, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu mostrei. É muito fácil de ter esquecido, porque eu não usei até agora. Aqui eu tenho a média e eu tenho a média categoria. Que eu chamei de categoria. Que é a média arredondada para uma casa decimal, tá? Então, eu estou usando ela para que a gente agrupe algumas faixas de valores. Eu acredito que só isso é o suficiente. Eu acredito. Posso estar errado. Estou errado. Porque ainda deram mais, né? Aí eu poderia acertar aqui, poderia ficar chutando, uma maneira, né? Chutar. Outra maneira mais educada, com certeza, seria pegar o número de valores únicos, pegar o filmes, média categoria, pegar o número de valores únicos, fazer um count disso. Então, esse daqui é o total de categorias que eu tenho. E aí, eu pego esse total de categorias e jogo aqui. Então, cada um desses daqui é uma categoria. Então, eu peguei cada um deles e somei o total único deles. Então, deveria me dar do branquinho até o azulão. Do branquinho até o azulão. E aí, a gente pode usar outra categoria, né? Então, de novo, a gente está contando várias informações, né? Claro, precisa melhorar aqui, agrupar os tiques. Então, repara que a posição vertical, a posição vertical diz uma informação, a posição horizontal diz outra. Agora, o tom também diz, na verdade, reforça a informação que está na vertical, né? Então, a gente usa cor, formato, então poderia ser bolinha, poderia ser xizinho, tamanho, poderia ser bolinhas maiores, bolinhas menores, posição horizontal e vertical. Tudo isso são maneiras da gente passar informações para quem está lendo um gráfico. E cada uma da área, né? Como eu citei antes, cada uma dessas dimensões de informações que a gente pode passar tem suas vantagens e desvantagens de acordo com o que você quer passar. E o Tucky é um desses caras que começou a estudar isso e aí depois várias outras pessoas estudaram. Se o que você quer passar é tal tipo de informação, use tal tipo de gráfico. Tem diversas sacadas para isso e a gente tenta passar isso nos nossos cursos. Muito bom. Esse era o último tipo de gráfico que a gente queria ver? Foi o último que eu tinha programado para cá. Tem uma infinidade, né? Se você for aqui só no Wikipedia do Tucky, você vai ver, acho que uma boa lista. Não, aqui não tem uma boa lista. Mas a gente pode ir no... Qual que é o nome? Ciborne. Documentação do Ciborne, tá? Documentação do Ciborne, super simples de abordar. Ela tem uma galeria com alguns exemplos. Ela tem tutoriais super práticos. E depois a API, que é explorar a API mesmo. Mas só aqui você já vai ver vários tipos de gráficos e ver onde eles podem ser usados. Não vai estar discutindo a boa prática aqui. Já no tutorial, vai estar discutindo um pouco mais boas práticas, tá? O tutorial discute. Tanto na escolha de plotar os dados, quanto na estética. Devo ter um grid? Não devo ter. Por exemplo, aqui, nesse gráfico, um grid ia ajudar. Porque esse cara aqui está em que nota? Não tenho ideia. Se eu tiver um gridzinho delicado, já ajudaria. Ah, eu preciso ter um grid aqui, um subgrid ou não? Depende. Olha essa legenda aqui, 2.2. Entendeu? Então, várias questões estéticas que também influenciam na mensagem que você quer passar. Então, escolha de gráfico, tudo isso, tudo dá para a gente aprofundar. Documentação vai ajudar os nossos cursos, etc. Dá para ir indo. Perfeito. Então, Gui, eu queria agradecer toda essa sequência sensacional de aulas em Inteligência Artificial, Data Science, Machine Learning, agora Data Visualization. Assim, material inédito no canal. Vocês fizeram um trabalho fantástico. E para quem quer consumir mais conteúdos da Alura, tem um link na descrição desse vídeo, que é um link especial para o canal que dá um desconto. Vale a pena pelo menos clicar para dar uma olhada, dar uma espiada. E Gui, para a gente encerrar com chave de ouro, eu gostaria que você desse uma mensagem final para a turma aqui para a gente encerrar essa playlist no topo dela. Por favor, o que você gostaria de falar para a turma que assistiu até agora essa playlist? Legal. Bom, parabéns primeiro, porque foi bastante coisa para ver. E espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi à medida que eu fui estudando tudo isso. E repara que cada uma dessas conversas que a gente teve é um universo. Literalmente um universo. E por isso não se preocupar tanto, porque às vezes a gente tem a sensação de comecei a estudar Python, poxa, mas tem Jungle, tem Flask, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Comecei a Data Visualization, poxa, mas tem Plotly, tem Seaborn, tem Medplotlib, tem não sei o quê, não sei o quê. E aí, a gente fala nunca vou chegar em algum lugar. Mas não é assim. É aquela história. Aprende um pouco de cada uma dessas ferramentas, como a gente aprendeu aqui. E agora tenta colocar em prática. É claro, talvez faça um curso na Alura. E aí, tenta colocar em prática. Porque à medida que você colocar em prática, você vai falar, poxa, nesse momento eu vou precisar mais de Visualization. Então, deixa eu estudar mais Visualization. Seja num livro, seja num curso da Alura, seja na internet, seja lá onde for. E aí, você se aprofunda mais nas bibliotecas que existem, nas comunidades que existem, etc. Aí você fala, poxa, agora eu vou precisar saber um pouco mais de estatística, porque eu estou naquele caso de comparar, quero saber se a distribuição desses usuários, o comportamento desses usuários e desses outros é equivalente. Então, vou fazer um teste AB, quero fazer um teste de hipótese. Então, vou estudar um pouco de estatística agora. E aí, você entra na estatística. Então, tendo uma noção de um pouco de cada uma dessas áreas, te dá a liberdade de começar a aplicar. E aí, se aprofundar nelas. Eu acho que isso que é o mais legal dessas áreas e o que você pode fazer agora. Perfeito. Então, deixem o coração aberto, deixem a mente aberta, que a vida vai te puxando para lá e para cá. Com certeza. Turma, muito obrigado. Não deixem de conferir o link que está na descrição. E é isso aí, Gui. Muito obrigado de novo. Obrigado, Alura, pela sua playlist sensacional. Valeu, obrigadão. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.